Salve galera, Fakir, me conhece o Douglas Minhoca e hoje vocês vão aprender como, como, como ficar com o tante em forma e descer aquela barriga trincadésima do dietinho que você sempre sonhou. Mas antes, quem puder se inscrever no canal, deixar aquele like e fortalecer para fazer esse vídeo também chegar a mais pessoas, é aquele famoso né, compartilhar com a galera para cada dia, vocês e quem vocês gostam também poder meter aquele shape, aquele abdômen trincadésima, fora que fortalece muito o canal. Então, bora treinar abdômen, hoje a gente vai fazer o movimento infra, beleza? Inferiores, infra, ok? Bora lá! O mais simples de todo, em isometria, vou deitar, coloca a mão debaixo do glúteo, levanta a perna e sustenta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Acabando dez movimentos. Agora, só dá uma leve descansada, porque vai começar a doer daqui a pouco. O que a gente está fazendo aqui, primeiramente? Estão trabalhando a parte de isometria, buscando uma resistência do abdômen, logo na sequência, fadigando ele, para deixar ele trincadérrimo e vai começar a doer. Agora, segunda sequência, vai se tornar... E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto